Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Call of Duty Infinite Warfare. Vamos aqui continuar, espero eu, do sítio onde ficámos no último episódio que passou-se ali algo estranho que, para quem se lembra, eu não me conseguia virar, não é? Não me conseguia virar, depois fui ver o que é que se passava, o que é que eu fiz? Desliguei o rato, voltei a ligar e ficou bom. Houve aqui um stress qualquer, não sei o que é que se passou, o rato estava cansado se calhar, se calhar estava cansado e então quis ir descansar um bocadinho e pronto. Mas agora parece que já está aqui cheio de energia, com a bateria cheinha e vamos lá arrancar aqui, espero eu que seja, do sítio onde ficámos do último episódio. Que se bem me lembro, tínhamos acabado de passar um checkpoint. Vamos ver. Já, foi daqui que ficámos. Ah, agora já consigo virar, pois. Lembra-se que eu andava aqui, que eu andava aqui e não me conseguia virar. Mas agora parece que consigo. Ai, estamos assim. Isto é a gravidade. Ah, lá está, o curso superior. É, é isso, não é? Ah, pois. Estava a ver. Não há cá ninguém. Isto é com uns gráficos, pessoal, brutais, meu. Está com uns gráficos muito bons, meu. Os jogos de Call of Duty, o melhor que eles têm tido, na minha opinião, é a jogabilidade e os gráficos. Em termos de história, nem sempre são os melhores. Mas vão já, sim, os cornos, meu. Sprint towards the wall. Ok, então bora lá. É assim? É, olha, parece que é. Só truques, meu. Só truques do futuro isto. Por acaso, é uma das coisas que eu não... Não gosto muito dos últimos Call of Duty's. São estas cenas futuristas. Mas pronto. Até o que é que vocês querem fazer? Bora, vamos para a molhada, men. Vamos fazer a forma para a molhada, siga. Conte de chão. Conte de chão, men. Não tem medo de me enganar, men. Calma. E aí, eu mandei aqui uma bomba sem querer. Calma, Chico. Temos que ir até com eles. Ah, desculpa. Estão todos a vida, men. Estão todos a vida, men. Não tem medo de me enganar. Sai-te aqui. Uh, já fomos. Aí, arrebentou aqui uma bomba, men. Calma, recupero lá o fundo. Bem, se não tivesse ido ali, íamos dar de charolas outra vez. Bem, se não tivesse ido ali, íamos dar de charolas outra vez. Vem da cabeça! Ops! Ops Vamos Não tem medo, não tem pressão! é para caralho se engano no botão para fazer reloading e carrego também no botão das bombas o que já foi bom base isso volta outra vez vim para a morte tem que fazer o que é que vocês estão a fazer olhar para mim o que é que estes cabras estão ali a fazer olhar para mim em a 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 Ai, atado, men Ai, atado, men É, falta mais comer que eu mato este menino, pá Não percebeu que é que estes gajos não disparam, meu Oh, oh, tão, fogo é tão, mas eu estou aqui sozinho, ei Os gajos que estão atrás de mim não disparam Tem que, tem que proteger o capitão Vamos, o que é que está? Vai disparar contra mim, meu É, pá, fogo, então, mas eu não estou a perceber como é que mate este gajo É, com esta arma, é, pá, lá estou eu a mandar bombas, meu Agora morri de propósito, eu não queria mandar bomba, meu Eu não entendo, mas eu não consigo não Então... Mas este está vivo? A CIDADE NO BRASIL e aí fui de xarolas quer dizer lá estou eu a mandar bomba, fogo e aí 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 Outro daqueles? Quero aqui um bocado escondido Ainda dá para o outro lado Não dá, né? E aí, não dá para o outro lado. Nice! Ahá! Andá lá agora! Andá lá agora! Que eu digo como é que é! Sai da frente, mente! E aí! 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 Até a mim me doeu, já partimos aqui o capacete Quadroaanga. . Bem, foi a grecia, esta parte aqui... Este é o nosso arsenal. Pegar qualquer coisa que precisamos. Obrigado, cara. Está tudo bem? Shock-guns e LMGs. Está na hora. Capitão, esses shock-guns são muito eficientes contra os botões. Sim, deixe-os de mim, por favor? Também tem um upgrade terminal aqui, Capitão. Shock-guns e LMG. Você vai precisar de ambos, Reis. Legal! Não, se calar que era esta? Capitão. Pegar esses shock-guns. Você vai precisar de eles. Sim, este é fixe. Não temos mais nada. Está tudo. Alfa está na rua, Bravo. Espere-se. Não temos mais nada. Está tudo. Alfa está na rua, Bravo. Espere-se. Electricor 6. Está emultanção. Está em plasma. Espere-se. Espere-se. Espere-se em cima da área, use as taxidências! Espere-se. Espere-se. Esta demora eu vou carregar, é o único sinal desta arma. O que é que eu vou carregar? Já foi, ops, vamos comer aqui enquanto carrego, o que é que está ali mais, ui, bora fugir, está aqui, nada é nada, o que temos aqui, vamos os escondidos, Ops O que é que se morra, velho? O que é que se morra? O que é que me dá arma? 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 O que é que me dá arma, maravilha! Aqui à espera do engenheiro de abrir portas... Ah, o que é que foi, men? Estavam a ligar os nossos? Então foram os nossos que disseram para eu usar uma granada? Ops! Tá? É bom ver você, marines. Eu vejo Jax com os nossos nomes. Vamos pegar ele, trooper. Roger, LT. Você tem a segurança para o lançamento, Fred? Sim, senhor. Fale-se para o lançamento. O que é o seu curso de ação? Nós vamos abordar um set-deaf capital e levá-lo. A fase de esta operação está terminada, Sgt. As caras estão indo para todos. É hora de ganhar seus vingos. Você tem alguma espalha, Capitão. Bye, pessoal! Pegue esse rock. Você vai enviar os seus expulsos. Vamos pegar o elevador. Cheg. O que são minhas ordens, Capitão? Faltam com nós, Ethan. Sim, senhor. Um, mais. Um, mais. Estão com o solter. Ethan, você está com mim. Isso não é uma arma, Capitão. Estão com o botão. Pegue uma marina. Eu escolhi o meu time, Sgt. Agradeço a confiança, senhor. Vamos sair da terra. Sim. Siga. Ah, tenho que vir para aqui. Tá bem, bora lá para aqui. Oi, vamos andar na avião outra vez? Vamos. Bora! Bora! Siga! Toma! Já foi! Boa! 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 Tensíl latam. O que é que está fazendo, homem? Toma! O que é que está acontecendo? 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 Vem? Nice! Nós temos AJAX na zona de batalha. Engagear essas armas de arma. Aí, lá vai! Destruição, né? Ops! Ops! Já foi! Ops! 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 Missiles, descobertos! Ops! Eu vou pegar a venda. Fale a direita. Vá para 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 a direita! Na direita. Depois de abrir a direita... Oi! Atenção! Té guarda necvemos. E aí Ui! Tem pipa onde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, já fomos! Ah, isso, andar assim aqui no ar é um bocado fatela mesmo, um bocado atrofia uma back. É pá, assim nem se percebe nada meu, porquê que estes gajos tinham que inventar de irmos para o espaço, não estávamos bem lá em terra meu. Onde é que eles andam? É pá, não gosto disto assim meu, não gosto disto meu... E aí, voltamos ao combate. E agora? E agora? É isso, só? Pronto! active in gravity I'll get the CO's card Alright, Maci Com licença a querer aqui apanharam outra arma é isso é da frente meu deixa-me passar vamos 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 lá Já, cercamos aqui da arma, não é? F para onde? Para aqui? Siga, bora lá Nice, bora Ska team, be advised, Ares is fooling to jump from combat zone Get your team off that ship now, captain How much time have we got? 3 minutos max Tigris action, come under the enemy Roger, storage of those Danger close A-RAM, come on A-RAM ROOF Ai, 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 quanta gente crescente Vamos a esta Bora, 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 estamos aqui a brincar, vamos-mas embora Vamos, vamos, vamos A control room, move out! Action station. We got their attention! We're here to go! We're here to go! Take a look! We're coming! We're coming! We're coming from the control room! Define the pillar! Squad, come on! Take it down! We gotta move! We're here! It's thei. Atch藥... We're coming! Snake!!! I want to go! I can't see him! 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 Hey, he's running! Ah, graças meu! Agora é sempre para abrir, agora é sempre para abrir, bora! Vamos, vamos. Vamos, vamos. SCAR team, be advised, Ares is falling to jump from the combat zone. Get your team off that ship now, Captain. How much time have we got? Three minutes, Felix. Time for action, we're on screen. Roger. Leading loose. Danger close. Through the doors, go! Come on. Bora, 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 bora. Não, não quero isto mesmo. Fique só com este, vá. Vamos embora. Hold up! On you ready. Go! Clear! Actual, Perry's jump is imminent. We can't hold back any longer. They've been holding back? Let's push to the control room. Move out. We got our rescue. Free in the hole. Take a look. We're running out of time. We're running out of time. Coming from the control room. Get in the middle. Squadron, stick it down. We gotta move. Squadron, move! We gotta go. You're running out. よね Come on, man... You're running out of time. Okay, 6-7-89-6-001. You're running out of time. You got us. Who's running out of time? KEMP-5. Drive using Guard 1-3- magnum. Get in theand way. Tchau! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ok! Vamos, vamos! Onde está o Oscar Mike? Parece que está forte, não é? Obrigado, Capitão Farrick. Capitão Farrick. Capitão Farrick. Capitão Farrick. Sim, senhor. Aqui vem-se. Capitão Farrick. Estrat-Com de-gripted a fleet transmission from Admiral Koch broadcasts 6 hours before the attack. Roger, Admiral. Go ahead. Today, the front embarks on a conquest. Here and now, we will eradicate the authority and influence of the Earth. Our world is just beginning. The Earth is dying. It is not enough to break the ship. It is not enough to break the ship. We will break, sir. Their cities will burn along with the pages of their history. Mars Eternal. Captain, they won't stop until they take our world. This may be our last stand. Understood, sir. Understood, sir. Understood, sir. Good news. Well, it's out and off-direction report. What a wife. Ethan, accompany Sergeant Omar, assist him with the AAR. Yes, sir. What are you there, Captain? No doubt you do. You've got your orders, Ethan. Yes, I do, sir. A little forced face time for those two, huh? James, who is that? My money's on Omar. Yeah, I got Ethan. You boarded an enemy airship? Cannot confirm or deny that, boss. I'll take that as a yes. Take that as a hell yes. Making all kinds of history today. Let's get upstairs, Reyes. See what we got. A couple of ways this plays out. Tell me. Well, we hold him back with these tag team tactical ops. Or? Or. Zet Def cuts us off with the blockade and we never see home again. We'll get home again, Saul. I know. Captain, Lieutenant. News reports coming on about the gateway battle if you want to join us. I'll pass. No news is good news. It's going to be a long day, Fever. Yeah, six on, twelve off, I'm going to cut it today, Raider. Yeah, it's a little early. It's a little. The key, okay. Grab a seat. Get settled. It's going to be good, man. Hope that Def is watching. To hell with the... Ah, caga nisso. Captain, that's the corner. Dome, come left. Steer course 270. Aye, sir. What's the update on that intel? Mac, a little show and tell? Whenever the captain's ready. Captain. Engineering and bridge. Sifted through Ethan's hack from the seizure. It's a gold mine, sir. What do we got here? That's Rhett, Tigris, the others. I said Def. Those are enemy tubs. Each STF ship tracks every other in his fleet. Now, we pinpointed some of their positions. We could assault at your discretion, sir. New targets of opportunity on radar, Captain. Tracking four enemy vessels. Where should we engage, sir? Triads indicate targets of opportunity. We should select one, Captain. So, let's go. Let's go. On your orders, Commander. SDF Galaxius is holding a weapon. They poached from the Blacksight on Europa. They've got kidnapped engineers on board to help replicate it. Best efforts to rescue the engineers, but weapon retrieval is primary. O que é isso? está tudo bom confirma o loadout sim, está tudo bom Vamos lá. Vamos por aqui? Se calhar não é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. 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 E aí, vamos nós! Bem, pessoal, e vamos ficar por aqui, porque este vídeo já está um bocadinho longo em relação aos outros episódios anteriores, e vamos ficar por aqui, no próximo episódio vamos continuar daqui, em princípio isto fez aqui um checkpoint agora, quando chegámos aqui, e no próximo episódio vamos continuar daqui, isto parece que é agora uma nova missão, num local novo, não vamos estar agora aqui a fazer spoiler para o próximo episódio, ficaram aqui só com o cheirinho do sítio onde se vai passar agora a próxima missão, e vai ficar tudo para o próximo episódio, este fica por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram já sabem, aquele likezinho aí que vocês sabem como é que é, algum comentário mas se quiserem comentar esta série, se estão a gostar da série e se gostam deste jogo em si mesmo, se são jogadores de Call of Duty, não só deste, mas se já jogaram mais alguns anteriores, eu por acaso gostava de saber e gostava que houvesse aqui uma interaçãozinha entre alguns subscritos aí nos comentários, era simpático aí da vossa parte, e eu claro que entre aí na discussão e converso também convosco, se vocês quiserem, e partilhem também aqui este vídeo aí pelas redes sociais por onde vocês andam, para o vídeo chegar aí a mais pessoal, até vossos amigos inclusive, e pronto pessoal, e é isso, se ainda não és subscrito no canal, ainda vais a tempo, podes subscrever o canal e podes ver, além de esta série, de começares a acompanhar esta série caso gostes de Call of Duty, ainda não perdeste muito, podes rapidamente ficar a par de toda a série, e podes eventualmente dar uma espetadela em todas as outras séries que já estão no canal, algumas já concluídas, outras ainda estão ativas, mas vamos andando por aí, e é isso pessoal, e pronto, ficamos assim então, no próximo episódio vamos continuar esta missão daqui deste sítio onde estamos, até lá fiquem bem, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho